Olha, a obra do novo viaduto da Carlos Gomes em Cascavel alcançou a marca de 70% de execução. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos em fevereiro de 2024. A estrutura do viaduto, ela tá pronta. O que a gente vê agora são as equipes trabalhando no entorno, pra fazer a ligação das vias. A obra começou em março deste ano, com a promessa de que terminaria em dezembro. Mas vai atrasar. Segundo a Secretaria de Obras, o que dificultou os trabalhos foram as chuvas das últimas semanas. Esse trabalho vai atrasar um pouquinho, a empresa já sinalizou. Nós temos ali uma grande compactação de terra, de argila. Toda vez que chove, o meu índice de umidade dessa argila sobe, eu não consigo trabalhar, fica muito barro. As máquinas, às vezes, eu preciso de dois e três dias de sol. As máquinas ficam paradas, isso acontece também na Minas Gerais, na própria Rocha Pombo. E, às vezes, eu demoro aí alguns dias pra voltar. É o que tá acontecendo também ali, nessa parte de infraestrutura, dessas alças de acesso. O investimento na construção deste novo viaduto sobre a BR-277 é de 4 milhões de reais. De Cascavel, Fernando Lopes.